Fala pessoal, o Rodrigo aqui e vocês vão ver mais um vídeo. Enfim pessoal, seguinte. Hoje tem Grêmio e Mirasol pela Copa do Brasil, beleza? Mas eu quero comentar com vocês sobre o pronunciamento que o Jaramel teve no Twitter sobre o episódio passado no Beira Rio. Vai ter bastante coisa ainda pra gente comentar sobre isso, né? Provavelmente a semana toda vai ter algum vídeo sobre o episódio no Beira Rio. Inclusive eu quero falar também sobre a nota que o Inter postou e a reação de seus torcedores ao saber que o Grêmio foi remarcado pro dia 9, né? Que eles estão fazendo uma tempestade dentro do copo d'água. Mas antes, vamos comentar sobre a fala do Jaramel. Já vou começar lendo aqui pra vocês o que ele botou, tá? Então bora lá. É inadmissível o que aconteceu com o Grêmio e o que vem acontecendo no Brasil. Quem trabalha com futebol precisa ter segurança pra exercer sua profissão. Quem torce precisa ter segurança pra exercer sua paixão. Algo precisa ser feito. Chega! Queremos paz. Gurizada! Nós, torcedores do Grêmio, sabemos que o Jaramel não é de se pronunciar muito, ok? O Grêmio caiu pra série B e ele não se pronunciou. Coisa que pra mim, mano, ó, eu tô um pouco me fudendo. Eu quero atitudes. Eu não quero só pronunciamento, né? Porque, né, Douglas Costa chegou aí, falou bonito e não fez porcaria nenhuma. O Jaramel chegou, não falou nada sobre a série B, tá aí, reduzindo o salário e jogando como sempre. Então eu quero mais atitude, entendeu? Eu prefiro que ele não fale nada e tenha atitude do que ele fale muito e não faça nada. Beleza? Mas, gurizada, como eu acabei de falar, o Jaramel não é de se pronunciar. Isso só mostra que os jogadores estão com medo de jogar. Que eles não estão se sentindo em um ambiente seguro pra jogar. Isso é preocupante. Entendeu? Como eu disse, todo mundo tem uma família. Todo mundo sai de casa e deixa alguém te esperando em casa. E os jogadores estão com medo? Provavelmente não é só os do Grêmio, né? Conteceu com Bahia. Conteceu sobre a invasão no campo do Paraná. Mano, torcedor com faca na copinha. Com faca na copinha, grosso. É, tudo gurizada mais nova que eu. Eu tenho 22 anos. É, tudo gurizada mais nova que eu. Gente, com faca. Isso é inadmissível. Então, é triste. No que vem acontecendo no futebol. No Brasil. Acredito que também aconteceu lá fora, né? Mas eu acompanho mais o futebol brasileiro. Acompanho mais o Grêmio. Inclusive, nada. Algo precisa ser feito. Entendeu? O que? A gente tem que pensar junto. A gente tem que pensar junto na melhor solução. Entendeu? Nem que o segurança tenha que registrar o torcedor na entrada do campo. Entendeu? E é isso. Entendeu? A gente tem que arrumar algo para que os jogadores sejam seguros com os torcedores. Entendeu? Com os torcedores existentem, né? Na real. É que, né? É como eu disse. Eu não levo gente que faz coisas tipo o que aconteceu no Beira Rio. O que aconteceu lá na copinha. Como torcedor. Pra mim isso é criminoso. Pessoas assim estragam o espetáculo. Então. É isso. A gente tem que ajudar a combater, Grisada. Como? Como eu disse, eu não sei. Mas a gente tem que arrumar um jeito. Pensando junto. A gente consegue. Tenho certeza disso. Mas então é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Tá, Grisada? Os jogadores estão com medo de jogar. Os jogadores não estão se sentindo seguros pra jogar. E algo precisa ser feito. Como o próprio Jaramar já disse. Tá? Era esse o vídeo que eu queria gravar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo pra ajudar o canal a crescer. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Que vocês estão me ajudando bastante. Beleza? Então. É isso, Grisada. Rodrigo Machado é o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto.